Oi, pessoal! Eu estou aqui na minha sacadinha florida hoje para falar para vocês um pouco sobre seguidores, sobre a importância de seguidores no projeto cultural da gente. Então, vocês devem ter percebido que a gente passou de 2 mil seguidores aqui no canal do YouTube e foi uma coisa muito festejada, porque um canal de produção cultural, dica de produção cultural não é exatamente um canal de culinária, de coisas que realmente todo mundo precisa o tempo todo. É muito específico falar de produção cultural. Então, 2 mil pessoas seguindo o canal é uma super alegria para a gente, né? Mas isso importa, isso não importa, isso faz diferença na minha vida ou não faz? Na minha vida, particularmente, faz diferença ter mais gente assistindo o canal porque é uma disseminação gratuita de conteúdo que eu acho que é relevante para a gente ter produções melhores, mais bem feitas, né? Então, por isso que a gente faz o canal. E, claro, que para outro tipo de projeto é muito mais importante porque tem, por exemplo, festivais de música que eles observam a quantidade de seguidores que tem um determinado artista antes de contratar. Isso acontece? Sim, acontece muito. Tanto é que nos projetos de venda, nos portfólios para mostrar alguma coisa do artista entra ali o número de seguidores no Instagram, o número de seguidores no YouTube, aonde ele estiver, né? Nas redes que tiver mais relevância e que for o público-alvo daquele artista. Então, claro que importa, mas isso é vital para o trabalho de alguém ter que sair comprando seguidores? Não, claro que não, né? O importante para a gente é a gente ter pessoas que sigam o trabalho porque gostam, porque se engajam naquilo, porque se interessam pelo conteúdo. Daí a gente vai chegar numa outra coisa que é que tipo de conteúdo que a gente deve colocar nas nossas redes sociais, sendo um artista principalmente. Mas daí a gente vai falar sobre isso na outra semana.